A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no Estudo das Obras de André Luiz. Hoje, estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, do próprio, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos no capítulo 4º, em que fala sobre automatismo e corpo espiritual. E no momento de hoje, ele vai trazer aqui a teoria de Descartes. Quem é Descartes? René Descartes? Ele nasceu em 21 de março de 1596, na França. E desencarnou em 11 de fevereiro de 1650, na Suécia. Ele foi um filósofo e um matemático francês. Criador do pensamento cartesiano, que era um sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Ele é autor da obra O Discurso sobre o Método. Foi um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Ele influenciou, gente, Newton, Gottfried, William, Leibniz, Reggio e muitas outras criaturas. Quer dizer, ele foi muito importante naquele momento, essa questão racional. Então, é essa teoria, essa citação que André Luiz vai trazer nesse capítulo em que estamos estudando sobre o automatismo e corpo espiritual. Então, teoria de Descartes. Ele fala assim, atento a isso. Atento a quê, gente? Com essas atividades, reflexas do inconsciente, esse desenvolvimento que brilhou no futuro. Atento a isso, espantado, diante do gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, no século XVII, indagando a si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais, que estariam encerrados no cérebro, perpassando na rede nervosa para atender os movimentos de respiração, dos humores e da defesa orgânica, da respiração, sem participação consciente da vontade. Chegando o filósofo a severar que esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos, aplicando semelhante regra no tratamento dos animais, que ele classificava como máquinas de explodir a vida de pensamento. Então, gente, quando ele fala em espíritos, é no sentido de elementos, de elementos que a criatura tem no cérebro, né? E que fazem todas essas questões automáticas. E ele observava isso principalmente no animal, por quê? Porque o animal, ele colocava, não pensa para exercer a sua conservação, executar a sua sobrevivência, não. A situação ocorre automaticamente. E ele, André Luiz continua falando, Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se descerraram à evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade do ato reflexo, que obedece ao influxo nervoso, no automatismo em que a alma evolui para mais altos planos de consciência, através do nascimento, morte, experiência e renascimento na vida física e extrafísica em avanço inevitável para a vida superior. E aí as experiências do arco reflexo, eu acho que a gente lembra bem na escola, não é? Como é que era isso? Era um automatismo mesmo, muito interessante. E aí tinha até aquela experiência muito boa do martelinho, lembra? Que a criatura estava com o joelho parado, o joelho parado, com a sempre cruzado, né? Com a venda, e na hora que batia aquele martelinho, automaticamente o pé pulava. Então a gente estudou bem isso na escola, viu bem essa questão, quem não viu, está lembrando agora que em algum momento da vida foi falado, só que no século XVII não havia esse estudo, não havia esse entendimento ainda, não é? Então, é difícil a criatura falar de alguma coisa que não tem, porque não há o vocabulário trabalhado. E continua, desculpe, André Luiz, a falar o seguinte, né? Desse avanço inevitável para a vida superior. Isso a gente precisa colocar na nossa alma, gente. A doutrina espírita, ela proporciona para todos nós uma ideia desse avanço inevitável para a vida superior. estamos caminhando para a frente e para o alto, sempre, sempre. Vamos colocar isso na nossa mente, na nossa emoção. É para a frente e para o alto, sempre. E para isso, o nosso próprio instrumento físico, o nosso próprio corpo físico, ele contribui para essa questão. E é claro que o perispírito, né? Está lá com essa polpa, solicitando, sem palavras, evolução, conforto, progresso, luz. É isso que nós precisamos. E aí, André Luiz vem falando para a gente sobre a questão do automatismo e herança. Fala assim, assim como na coletividade humana, o indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das próprias aquisições e a sociedade opera em favor do indivíduo que a compõe, protegendo-lhe a existência no impositivo do aperfeiçoamento constante. Então, vou parar numa vírgula, mas é assim, né? A gente produz e a sociedade nos retribui. É a questão do salário, né? Não só o salário monetário, mas também o salário moral. O salário de você estar integrado num grupo, satisfacendo a necessidade da vida social, a necessidade do relacionamento, além das necessidades da sobrevivência em que a criatura dá alguma coisa para receber aquilo que ela precisa. Ela dá aquilo que ela sabe, aquilo que ela tem, ela produz para receber. Então, ele fala assim, assim como acontece com o indivíduo na nossa sociedade, na nossa vida social, nos reis menores, o ser inferior serve à espécie que se ajusta, confiando-lhe maquinalmente o fruto das próprias conquistas e a espécie labora em benefício dele, amparando-o com todos os valores por ela assimilados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. E aí é muito fácil, a gente vê nos documentários e às vezes até no jornal, né? A gente vê esse trabalho da contribuição da espécie. Aquele outro, às vezes aquele animal, pequenininho, que está junto ao outro, né? E ali ele oferece alguma coisa e do outro ele tira alguma coisa também. A gente vê os galhos, muitas vezes a gente coloca uma planta, né? É perto de um galho, eu estou lembrando da companheira querida que nos ajudou na questão das orquídeas, é isso. Então, você coloca ali, ela vai ter, assim, uma condição de se desenvolver lindamente, lindamente mesmo e há uma troca, há uma troca de elementos, de nutrientes, né? É muito bom o entendimento dessa questão. E aí ele continua dizendo assim, como a falar para nós a interdependência que existe entre os reinos e entre os seres. A gente, muitas vezes, caminha muito, né? Com o orgulho, com a ilusão de achar que não precisamos de ninguém. E aí a gente sempre lembra aquela frase belíssima do Evangelho no capítulo 16, item 16, nós nos devemos uns aos outros. Muitas vezes a gente não tem nem consciência do que e de quem nos sustenta, mas nós nos devemos uns aos outros. E aí ele continua a nos falar assim, se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização sobre os signos da cultura, observamos que na redaguarda do transformismo o reflexo precede o instinto. Então, antes do instinto vêm esses atos reflexos, né? Tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessante nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os ciclos elementares da natureza, qual o vaso vivo de forma em forma até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para maturação sublimada no campo angélico. Então, é muito bonito, muito bonita essa fala aqui como sempre falando no tempo. Então, né, ele coloca aqui o reflexo antes do instinto, o instinto antes da da inteligência. E assim, a gente ao longo do tempo, né, de forma em forma, quer dizer, e aí eu colocaria assim, de forma em forma também, esse princípio espiritual, ele vai adquirindo uma competência para chegar ao estado da humanidade. Essa linda competência. Mesmo, amigo, não sendo tudo aquilo que a gente gostaria de ser, mas já temos aquisições que são fruto de uma elaboração milenar. E ele continua dizendo assim, desse modo, qualquer estudo acerca do corpo espiritual, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável para compreendermos a inexibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, por quanto ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida da consciência construir nas suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. bem, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas fraternas da Rádio Rio de Janeiro no estudo da obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz e nesse momento estamos estudando o capítulo quarto que fala sobre automatismo e corpo espiritual e ele nessa parte em que ele fala automatismo e herança ele vem explicando como é que a atividade nervosa é transformada em vida psíquica então ele coloca no reino mineral quando esse princípio passou por lá ele adquiriu o que? a questão da atração a questão da organização vamos perceber que o mineral é belíssimo a forma de aglutinação de organização é muito bonito a gente vê esse estudo assim bem claro nos cristais em que se fragmenta e ele mantém sempre a mesma forma perfeita perfeita já no vegetal é a questão da sensação da sensibilidade desde aqueles mais simples até o caso que a gente tem das plantinhas sensitivas até o caso das plantas carnívoras em que há uma dúvida é está na terra mas tem alguma coisa que parece até que é o instinto olha a transição de uma fada para a outra e no animal em que a gente verifica o instinto bem caracterizado bem caracterizado mesmo então essa passagem toda ela é importante e a gente vê nessa passagem toda toda essa atividade nervosa que na verdade é o reflexo é a forma automática vai ser transformada em que? em vida psíquica que já não é mais algo automático é algo que está numa elaboração e aí nós vamos para o outro ponto que é evolução e princípios cosmocinéticos vamos saber aqui meus queridos o que que é isso né cosmocinético vamos dar uma olhadinha aqui então cosmocinético é referente às forças que mantêm o movimento dos astros então os astros se movem e ele vai ver aqui essa questão de mexer os astros e a evolução e vamos pensar até que muita gente pode até pensar assim e será que ele vai falar de horóscopo vai falar do insígnio do zodíaco vamos observar aqui meus amigos ele fala assim os dias da criação assinalado nos livros de Moisés equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constitui a obra de séculos numerosos pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida a se retornarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre então até aqui ele vai falando do corpo físico e do corpo espiritual então na verdade como o espírito antecede a matéria o corpo espiritual modela o corpo físico mas na verdade o corpo físico ele vai expressar o que? o corpo espiritual e para o corpo chegar a essa estrutura foi obra de séculos numerosos desculpa de repetir isso meus amigos mas o objetivo é a gente valorizar a nossa vida valorizar a vida do outro valorizar a vida planetária respeitar os diferentes reinos que constituem essa nossa terra abençoada e ele continua dizendo assim com o semelhante enunciado não dirigenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito eu já vi pessoas que lendo apressadamente essa obra ele ali tenta explicar o nascimento do espírito não é nós falamos aqui a questão do estudo é sobre perispírito ele não está explicando essa questão do nascimento do espírito porque isso por enquanto implicaria arrogante e pretenciosa definição do próprio Deus e a gente tem no livro dos médicos se não me engano Lacordet falando estudem o perispírito que por enquanto estamos estudando o espírito isso aí são espíritos que fazem parte da codificação de uma superioridade muito grande benfeitores da humanidade que ainda estão estudando e não podem falar porque o benfeitor ele é por isso ele é benfeitor ele é evoluído ele é ético ele não vai falar daquilo que ele não conhece e essa é a seriedade de uma obra de um estudo a gente falar explicar aquilo que a gente conhece aquilo que eu não conheço ainda eu vou estudar vou me aprofundar para poder transmitir com propriedade e assim ajudar no esclarecimento porque quando eu falo daquilo que eu não sei na verdade é um comportamento leviando que gera perturbação e seremos responsáveis tem a lei de ação e reação cada um receberá de acordo com as suas obras se eu semeio entendimento esclarecimento vai ser acrescentado mais luz no meu caminho mas se eu semeio a perturbação a desordem eu vou viver nesse clima psíquico que eu estabeleci e vai formar vai se constituir até na minha psicosfera então ele tem que ter muito cuidado na divulgação de conhecimentos sabendo que o conhecimento deve ser para o entendimento como Jesus falou brilhe a vossa luz diante dos homens e ele continua dizendo assim propondo-nos propomos-nos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo tanto quanto os princípios cosmocinéticos nós já vimos o que é isso cosmocinético é em termos do movimento dos astros que determina o equilíbrio dos astros são na origem os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos e a gente lembra de Kardec quando ele estuda começa lá a parte terceira das leis morais e ele pergunta aos espíritos se as leis de Deus ele rege a vida material ou a vida moral e os espíritos falam tanto uma quanto outra a lei de Deus abrange a tudo que existe no universo na nossa cabeça é difícil né meus amigos porque a gente não tem essa ideia desse tudo e desse todo desse universo mas a gente está estudando a gente está evoluindo a gente está trabalhando a gente está aplicando princípios para no futuro entendermos né como é que os astros se movimentam de uma forma tão harmônica e isso é pra dizer pra nós também que o nosso organismo o nosso corpo ele pode se movimentar de forma harmônica só que esse automatismo né que existe na natureza que existe em um diferente reino quando chega para nós é diferente por quê? porque a gente já tem essa vida psíquica elaborada temos os pensamentos e é esse pensamento que atrai que caracteriza a vida que cada um de nós está levando a vida que cada um de nós está tendo então a gente está assim muito atento a essa questão porque às vezes a gente atribui a Deus os males que nos ocorrem sem pensar que em muitos casos é simples utilização ou falando melhor mal utilização do nosso livre-arbítrio não é? e ele fala assim o veículo do espírito além do sepulcro quer dizer quando a gente desencarna o corpo físico fica lá o cremado o sepultado ele fica lá vai se voltar ao laboratório da natureza não é? do pó viés para o pó voltará está lá escrito no Gênesis é isso mas aí a gente continua continua com o quê? com o perispírito então esse veículo do espírito além do sepulcro no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço é a soma de experiências infinitamente repetidas avançando vagarosamente da obscuridade para a luz olha gente quando a gente vai tomando consciência dessa elaboração desse trabalho todo olha como a gente começa a ter esse auto amor a ter esse entendimento olha como as coisas mudam para nós e ele diz assim nele quer dizer no perispírito situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se das vidas menores que lhe prestam serviço dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso e essas vidas menores são os reinos inferiores da criação ainda há pouco mesmo dando uma olhadinha no jornal a gente está vendo a questão da água a crise da água o estado de São Paulo está bem baixo o reservatório nesses 91 anos é a maior crise olha só o reino mineral que a gente nem sempre usa conforme a ética conforme o respeito sem desperdício quantas vezes a gente desperdiça a água o reino vegetal também através de tantos alimentos tantos remédios que chegam até nós e o reino animal também então quando a gente começa a ter esse respeito o respeito é o uso racional com cuidado sem desperdícios e até trabalhando no coração o sentimento de gratidão por essas vidas por esses reinos inferiores essas vidas menores como ele fala que estão nos servindo que estão garantindo a nossa vida que estão garantindo a nossa estabilidade orgânica para que? para que a gente possa crescer espiritualmente como ele fala caminhando da obscuridade para a luz pensemos nisso queridos no dia de hoje e agradeçamos agradeçamos sempre a Deus pela oportunidade de viver muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz 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 de André Luiz